A localidade pescatória de Pedra de Lume, na Ilha do Sal, está mais atrativa com a inauguração das obras de requalificação do cais e doca Manuel António Martins. O cais de pesca e toda a envolvência estão de cara nova e passam a ser um ponto turístico de excelência de Pedra de Lume. Muitas pessoas quiseram testemunhar o momento que marca uma viragem na vida dos pescadores e da comunidade de Pedra de Lume. A cerimónia de inauguração contou com a presença do ministro Otomar. As obras de requalificação, orçadas em cerca de 5 mil contos, contaram com o financiamento do Ministério do Mar através de um contrato-programa rubricado com a idilidade. A reabilitação desta infraestrutura de apoio à pesca, financiado através do Fundo Autónomo das Pescas, beneficiará homens e mulheres do mar daquela comunidade pescatória, como aliás sublinha o presidente da Associação dos Pescadores de Pedra de Lume, Titino Silva Tavares. Um grande benefício para pescadores e para a população em geral de ilha de sal, porque, pronto, o modo que ele está ali é um se bem na verão, tudo que a gente está querendo para esse fim de semana, ali na Pedra de Lume, ali na caixa. Intervieram também nesta cerimónia os vereadores Francisco Correia e Juscelino Cardoso, que enalteceram a parceria e a sinergia entre a comunidade, Câmara Municipal e Governo, que tem permitido pouco a pouco algum desenvolvimento da Pedra de Lume. Pedra de Lume está também a desenvolver pouco a pouco, a ideia é fazer mais, e Pedra de Lume está também a entrar na marcação pouco a pouco. Se outra era Pedra de Lume estava fora de marcação, o doutor Júlio Lopes inaugurou uma nova era para sair para Pedra de Lume. Por sua vez, o Edil Júlio Lopes destacou a importância desta requalificação do cais e doca de Pedra de Lume e sublinhou que hoje a localidade tem um cais com todas as condições, graças a um trabalho de equipa. Tudo de uma outra vez é na Pedra de Lume, porque não tens amor, não tens amizade para Pedra de Lume. E de facto, a situação ali estava feia. Esse cais estava uma coisa feia. O ministro do Marca presidiu a inauguração, começou por realçar o cumprimento de mais uma promessa do seu ministério depois de alguma descrença dos pescadores. Canto não chega ali na Pedra de Lume e o presidente de Câmara contam e flam calquear orçamento, imediatamente o flam não tem como financiar que ela. E Júlio está a ser modesto, por modo que exilia o sonho de Júlio e do presidente de Câmara e de sua equipa. Por isso que a equipa de Câmara Municipal de Sal merece um grande salva de palmas de Inhoso. No dezembro. Para além das obras de requalificação do cais de pesca, já está garantido o financiamento para uma máquina de gelo e será concessionado um espaço para a construção de um beach bar. Será também implementado um museu para contar a história de Pedra de Lume, tudo sublinha a Brão Vicente para devolver a autoestima a quem nasceu naquela localidade.